Bom, se você tem aqueles contatos que vivem te rastreando no WhatsApp, vendo se você está online, vendo a última hora que você apareceu no aplicativo, hoje eu vou te ajudar a ter um pouco mais de privacidade aí no WhatsApp através de um novo recurso que permite você ocultar o visto por último apenas para alguns contatos. Pessoal, esse recurso é muito top e é claro, né? Já deveria ter no WhatsApp há muito tempo atrás. Então, se você quer ter um pouco mais de privacidade aí no WhatsApp, quer ocultar o seu visto por último para alguns contatos, fica comigo até o final do vídeo porque hoje eu vou mostrar se esse recurso funciona e vou mostrar para vocês como ativar. Antes de mostrar, eu já quero pedir o seu like. O seu like me ajuda, me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube e me incentiva a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês, tá? Então, já deixa aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Para mostrar para vocês como esse novo recurso funciona, eu vou utilizar aqui o meu segundo aparelho. E como você pode ver, eu estou vendo aqui o meu visto por último, às 17h16, tá? Foi a última hora que eu entrei no WhatsApp nesse celular aqui. Então, eu estou conseguindo ver ainda, antes de ativar o recurso aqui, o visto por último, tá? Então, presta bem atenção. Visto por último é hoje às 17h16. Então, suponhamos que eu quero ocultar o meu visto por último para o dono desse celular aqui, para esse contato. Eu não quero que o dono desse celular veja o meu visto por último. O que eu devo fazer? Eu vou entrar aqui no meu WhatsApp. Logo depois, eu vou aqui nos três pontinhos, configurações, conta, privacidade. E agora temos esse novo recurso que eu vou mostrar agora para vocês nessas três opções aqui, tá, pessoal? Visto por último, foto do perfil e recado. Na opção de status, a gente já tinha. E qual é esse novo recurso? Olha só, vou acessar aqui visto por último. E agora a gente tem essa opção aqui, ó, meus contatos, exceto. É aqui que você consegue ocultar o seu visto por último apenas para alguns contatos, beleza? Então, suponhamos que você quer ocultar o seu visto por último para todos os contatos. Você clica aqui. Ah, eu quero selecionar apenas um contato. Então, é só você marcar aqui e logo depois de ter marcado ou desmarcado, você precisa salvar aqui embaixo. Então, eu vou salvar aqui, ó. E ocultei o meu visto por último aqui para o dono desse celular, que no caso sou eu, né? Ocultei aqui o visto por último. Vou desbloquear o aparelho aqui, ó. E agora vocês vão ver que eu não consigo mais ver o meu visto por último aqui nesse aparelho, tá, pessoal? Acabei de sair aqui do meu WhatsApp. Olha só, vou fechar aqui o meu WhatsApp, beleza? Saí aqui do WhatsApp e agora eu não consigo mais ver o visto por último aqui nesse aparelho aqui, tá? Mas quando eu entrar no WhatsApp, é muito importante eu mostrar isso para vocês, quando você entrar no seu WhatsApp, aquele contato que você ocultou o seu visto por último, ainda vai ver que você está online. A única coisa que ele não vai ver é a última hora que você entrou no WhatsApp, tá? Tem muita gente aí, né? Até eu mesmo me confundi, confundi, né, em um vídeo que eu tive trazendo aí para vocês. Falei que eu ocultava o online. Quero pedir desculpa para vocês. Esse novo recurso oculta apenas o visto por último. Então, quando você sai aqui do WhatsApp, ó, o seu contato não vai ver o seu visto por último. Como você viu aí, ó, sumiu. Não aparece nada, né? Então, esse contato aí que você marcou para não ver o seu visto por último, ele não vai ver realmente como você está vendo aqui. Então, essa é a novidade aí, né, que eu queria mostrar para vocês e explicar melhor porque eu deixei a desejar aí no último vídeo. Beleza, pessoal? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!